Atenção, comunicado. A candidata prefeita Lana Leite, o candidato a vice-prefeito Mestre Raimundo, ex-prefeito Vavá, ex-prefeita Gorete Leite e todos que fazem a coligação unidos para vencer. Comunica a todos que por motivo do falecimento do senhor Tico Paulino, a mobilização política que estava prevista para sua realização na noite de hoje, fica adiada para a próxima segunda-feira, 28. Queremos aqui enviar nossos sentimentos e pesar à família Paulino. Agradecemos pela compreensão de todos. Mais uma vez, queremos comunicar que a mobilização da coligação unidos para vencer estava prevista para hoje à noite em João Câmara. Fica adiada para a próxima segunda-feira, 28 de maio.